Eu quero dar um amigo especial ao nosso colegio do Ivaldo, que eu quero para me dar um apartado com a minha cidade, e mesmo com a minha vida do ano, com muita saúde, paz, saúde, a minha vida, a minha vida do destino Pantelado, sua família e todos que estão confiados, que é o seu desejo. Quero para me dar uma excelência com a minha vida, porque eu sou de grande importância que a nossa cidade, a cidade turística, já enorme ter essa paróquia. Então, eu venho sempre só para essa colaboração do Cristo de Barreira, né? Vamos lá para o dia de crescer. A gente tem que ter aí de geração, que Jesus abençoar, se o Pato nos presentes. Então, a gente fica muito feliz e sempre com o desejado, inclusive, principalmente o Pato, né? O Cristo, uma autoridade católica que a gente torce, de ser, mostra para ele que a nossa esposa mandala, graças a Pé, esperamos por ele, que a ele seja um dos livros de memória que precisamos de mim. Então, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado.